Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pro vídeo e pro canal, beleza? Vamos arrebentar esse botão aí embaixo, beleza? E bom, galera, hoje o tema é do Shikadai e do Shikamaru, então eu espero que vocês curtem e apoiem aí, beleza? Lembrando que vamos ser Boruto daqui duas horas, então vamos fazer um trato, galera. Esse vídeo pegar 3 mil likes em uma hora, eu solto daqui uma hora. Bateu uma hora, bateu 3 mil likes, eu solto o Boruto e o especial de Boruto de hoje. Tá fera, hein? Tá fera! Então, velho, deixem temas aí embaixo, pra que eu possa fazer, sei lá, de outros animes também, de Dragon Ball, de sei lá, outros animes que vocês curtam, beleza? Então, deixem nos comentários, se o comentário é o mais voltado, vai ser o próximo Who's Warfare, mas demorou? Então, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai, hoje em dia no colégio não foi tão legal. Ai, meu Deus do céu, eu fiquei com dó do Sensei Chino, viu? Ai, mas acontece, né? Mas, ah, sei lá, aquele ano novo, aquele Mitsuki, parece que ele é meio esquisito, né? Ah, sei lá, tá, eu vou chegar em casa e vou conversar com meu pai sobre isso, ver se ele sabe alguma coisa. Pai! Ai, que que foi, filho? Você já chegou do negócio do Hokage? Lógico que cheguei, você tava muito chato lá. Por que chato? Você não gostando da sua profissão? Não, eu gosto, mas é chato, né? Ai, é chato, mas você é o ninja mais esperto da vila, né, pai? A gente tem que ajudar o Naruto. Sou, sou, sim, filho. E aí, como é que foi na escola? Quer um pouquinho de café, falando isso? Ah, não, eu quero um pouquinho de comida. Ah, tá. Aqui, beleza. Ah, pai, hoje na escola? Ai, como que eu vou te falar isso? O Chino foi um grande amigo seu na escola, não foi, pai? Foi, foi, sim. Então, hoje, aconteceu uma coisa com ele, ele ficou muito chateado com a gente. Como assim? Ah, e ele meio que fez uma festa pra um aluno novo que veio da Vila do Som, né? Só que aí, a gente acabou destruindo a escola toda, pai. Como é que vocês fizeram isso? Ai, pai, foi sem querer. Peraí, mas, não, me conta mais sobre isso aí. Ai, tipo assim, sabe aquela sombra que tá dentro do mundo que só o Boruto vê? Sim, aquela que eu relatei pro Naruto, sim. Sim, então, uma pessoa tava com ela, a gente lutou contra ela e destruiu a escola. Nossa, que chato isso, hein? Meu Deus. Ah, pai, não foi minha culpa. Ai, você tem que cuidar mais, tem que cuidar mais. Por que você faz isso? Tá, quer jogar um pouquinho de xadrez? Ai, quero, pai, quero, mas eu não sei jogar muito bem. Você sempre ganha de mim, você é muito mais inteligente que eu, pai. Sabe quem era mais inteligente que eu? Quem? O meu pai. O vovô, ai, eu nunca conheci o vovô, eu queria ter conhecido ele. Ele era muito inteligente, ele era estrategista. Não sei se você sabe, mas ele participou da Última Guerra Ninja. Você também não participou, pai? Sim, mas só que ele era o estrategista. Ah, então não era você o estrategista de Konoha, pai? Era o vovô? Isso mesmo. Eu era um pouco, mas aquele que mandava as ordens principais, entendeu? Ah, e como que ele morreu, pai? É até triste falar, mas ele morreu com uma explosão do Madara. O Madara mandou uma bomba em direção a ele. Uma explosão? Sim. Infelizmente. Mas você ficou muito triste no dia, pai, mas você continua na guerra. Eu continuei na guerra, mas eu fiquei triste que nem quando eu perdi meu mestre, o Azuna. E esse aí morreu como, pai? Esse aí foi morto pelo membro da Katsuki. Ai, você já me contou essa história, pai. Depois você vingou ele, se eu não me engano, não foi? Isso mesmo, isso mesmo. Mas como é que você matou um cara que era imortal, pai? Filho, eu consigo, filho. Tá, agora, ó, ó, presta atenção. Vamos jogar aqui o xadrez. Você não tá muito bom na estratégia, hein? Você não vai querer seguir nem o pai? Ai, eu quero, pai, mas eu tenho que pensar mais, não sei. Calma. Ah, não. Você ganhou de mim de novo, pai. Nossa. Ai, pai, eu tenho que ser mais inteligente, tenho que ser mais estrategista igual você. É. E não destruir a escola também, que é muito chato isso. Mas, pai, não foi minha culpa, foi culpa do Boruto. Boruto? Foi culpa do Boruto. Ele faz as mesmas coisas que o pai quando criança. Ai, os dois são muito chatos. Ai, tá, pai, eu acho que eu vou dormir, agora tá escurecendo já. Eu vou dormir. Pai. Eu tô sozinha. Oi. Cadê a mamãe? Ela foi fazer missão lá na aldeia da areia, sabe, né? Ah, mas por que ela não faz missão na vila de Konohundan e faz parte da vila da areia? Porque ela é da vila da areia, né, filho? Tá com muito sono já, pai. Lógico, eu tô cansei. Trabalhar com o Naruto e ir lá no Hokage é muito cansativo. Tu não tem noção. Pai, mais uma coisa. Não conta pra mamãe, não, que eu destruí a escola, senão ela vai me deixar de castigo sem videogame. É, e vai ser muito chato ela brigando comigo, dizendo, papapai, não ensina direito do seu filho, você não era assim. Ai, tá, tudo bem. Mas não faz mais isso, por favor, tá? Tá bom, eu prometo, não vou forjar mais. Ah, a escola não vai avisar, né? Senão, imagina se eu não conto pra sua mãe e a escola avisa. Ah, não, não, o Chino não vai avisar, não, pai. Pode ficar tranquilo. Ah, tudo bem. Ai, meu Deus do céu, ainda bem que meu pai não vai avisar. Ai, eu vou dormir. Boa noite, filho. Boa noite, pai. Ah, acordei. Deixa eu ver um pouco o meu computador aqui. Filho. Meu pai tá me chamando. O que foi, pai? Vem cá, eu tava aqui olhando as minhas coisas aqui e tem uma carta pra você. Uma carta? Sim. Olha só. Ai, meu Deus do céu, um recado logo de manhã. É, mó chato isso, né? Tem mais alguma coisa que aconteceu hoje? Não, não aconteceu nada hoje, estranho. Olha, leia essa carta. Ah, tá, eu vou ler já que não aconteceu nada de importante igual você falou. Não, 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 peraí. Aconteceu uma coisa, mas muito chato isso também. Meu Deus. Tudo tá chato. Tá tão chato hoje. Ai, o Chino foi demitido. Não, não. Na verdade, ele pediu demissão. O sensei Chino se demitiu? Sim, ele disse que fez coisas erradas, não conseguiu cuidar da turma direito. Ai, meu Deus. É tudo culpa nossa, meu Deus, pai. Ele se demitiu por causa da gente. Como assim? Por causa de ontem. Ai, meu Deus. A gente zombou da cara dele. Vocês riram da cara do Chino? Ai, pai, mas não foi por querer. Coitado, ele era tão solitário quando criança. Ai, tá, deixa eu ler esse recado, vai. Shikadai, quero que você, o Boruto e o Mitsuki venham até a floresta para um treinamento separado. Não quero que os alunos fiquem sabendo. Espero vocês sete horas assinar o Chino sensei. Ai, tá, então eu tenho que ir lá na floresta falar com o Chino sensei, tá, pai? Ele tem... Ele quer um treinamento especial, alguma coisa do tipo hoje. Hum, ok, então. Estranho? É, eu também tô achando meio estranho isso, mas eu vou lá. Ok, eu acho que eu vou dormir lá um pouco. Boa noite. Ai, o que o Chino sensei quer comigo essas horas da manhã na floresta ainda? Espero que o Boruto e o Mitsuki estejam lá já. Ai, deixa eu ir pra lá, vai. Ai, cadê todo mundo? Boruto! Mitsuki! Ai, por que eles marcam alguma coisa aqui no meio da floresta? Meu Deus. Meu Deus. Boruto! 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 Boruto também! Boruto, levanta! Boruto! Chino sensei, não, não! Mitsuki, o que você fez com eles? O que você fez com eles? É a última aula. É a última lição. Por que a sua voz tá assim, Chino sensei? O que aconteceu com você? É a última lição, é a última lição. Insetos, inseto, me morri, isso. Você tá muito esquisito, Chino sensei. Você tá muito esquisito. Chikadai, venha. Venha cá, Chikadai. Vou te dar a última lição. Não, não, não. Meu Deus, eu tenho que fugir. Eu tenho que fugir dele. Chikadai, venha. Chikadai, Chikadai. Não, 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 não. Não, 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 não. Por que você fez isso com eles? Meu Deus do céu. Por que você fez isso com eles? Chikadai, Chikadai. Vem, Chikadai. Meu Deus, Briggs. Meu Deus, quanta aranha. Meu Deus, não, não, não. Não, Chino sensei, para. Não, Chino sensei. É aquela marca, é aquela marca, é aquela marca. Não, 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 não. Chikadai, venha, Chikadai. Não, não, não. Chikadai, para com essas aranhas. Meu Deus, por que você tá fazendo isso com a gente? A gente tava brincando. Você é um ótimo professor, Chino sensei. Não, 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 não. Eu não sou não, eu não sou não. Não, não. Não, Chino sensei, como é que você tá fazendo isso com a gente? Meu Deus, quanta coisa que você consegue exponar? Eu não sabia que você era tão forte, Chino sensei. Não, não, Chino sensei. Não, 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 não. Eu tô controlando pessoas, olha só como as insetas. Calma, garotinha. Tá tudo bem agora. Não, Chino sensei, briga e pense comigo. É que eu fui um mau sensei, a última lição. Bom, galerinha, esse daqui foi um Who's Your Family meio diferente. Ficou bem legal, eu achei. Pra quem viu os episódios de Boruto, foi, acho que o último episódio, Treva. Acho que o anteúltimo, não lembro, mano. Eu acho que foi, não lembro exatamente qual que foi. Mas pra quem viu, sabe como que foi, né? Que o Boruto, o Mitsuki e o Chikadai foram na floresta enfrentar o Chino sensei, que é aquela marca lá que é misteriosa, né? Mas aqui foi um pouquinho diferente, porque não dá pra fazer igualzinho um anime, né, velho? É muito difícil. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like e o seu like, porque é muito importante ver isso pro vídeo e pro canal. Passa lá no canal do Trevor e se inscreve também, beleza? E é nóis. Olha o Trevor, o Chino ali, mano. O Chino é muito... Ele ficou muito pistola, né, mano? A minha aranha, a minha aranha. Ah, mano, seria muito bom se tivesse aqueles insetos, imagina um monte. Nossa, isso é muito bom. Nossa, isso é muito bom. Mas é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês, um abraço e tchau!